Porra! Pessoal, acabou aqui Cara, sofrido Vou deixar pra vocês verem Dois minutos, três minutos, dois golpes E ágil superação E viramos no último minuto No último minuto Cara, catei três bolas a bora Que o jogo tava apertado Empatado e agora nós tava perdendo Acho que manteve a gente na partida Vou deixar pra vocês verem Mas cara Que jogão Nós merece Tem jogado bem e entrou apagado Então mãe, vou deixar os gols dos caras Golaço também, mérito deles E vou deixar as defesas Cara, isso é uma alegria, cara Mais dois jogos, hein Mais dois jogos Se Deus quiser, nós sobem Ó, galo cantando Tem convidados Tem que fazer mais Não cair, né Vai, Cristão As costas à esquerda As costas Ó, as costas Cruzando neles De novo, de novo Sai, 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 sai Vamos lá Vem Vamos lá Vem E aí, galerão Pegou naquilo E aí, assim Vamos lá Vem Não deixa não, velho Não deixa não, velho Vamos lá Boa bola Vamos Vai, vai Vai, Alain 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 Cuida É, é, é noque Ah Nas costas à esquerda É, Alain Mais um Cuida Corta Vamos lá Descobre! A costa! Pra trás! Vem! Vamos! Cuida! Cuida! Não faz! Vem! Vamos! Pra trás! Vem! Vamos! Vem! Vamos! 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 Vem! Vai! Vem! Vem! Veja! Tchau, tchau.